Vamos acompanhar mais um salto, o Hudson Miguel. Muito difícil o salto que o Hudson arriscou, um duplo mortal na segunda fase do salto. Você vê aí novamente a entrada de frente e dois mortais na posição grupada. Agora observa que ele tem os joelhos muito afastados. Isso é um recurso que o atleta utiliza para girar mais rápido.